Eu consigo, eu vou me concentrar, eu consigo sentir alguma outra energia, sensação dessas coisas estranhas. Faça o teste e eu entendo aí, se você consegue. Você devia colocar um silenciador no seu legão, eu vou ter que, qual que é o médico que foi ouvido? Eu tô rindo, eu não lembro. Eu tô rindo. Eu tenho até medo quando vocês falam de médico. 1, 2, 3, 4, 5, 4 sucessos. 4 sucessos. Não, você não sente outra energia tão relevante. Nenhum rastro, nada. Nenhum rastro, nada. Não, no máximo eu posso lhe dizer que você sente uma energia mais poderosa. Como é que você me fez essa pergunta tão detalhada? Você sente um rastro. de uma direção, alguma coisa? É, você, você até olha pra direção, você enxerga a montanha de uma energia mais poderosa do que a sua e a de Toguro outro. Porque você sabe que em Togurani tem uma energia inferior a vocês. Algo que você pode classificar acima da categoria de vocês. Mas naquele cara azul, eu sabia que não era assim. Não, você sabe que ele é igual a Togurani ou inferior. Não, ele é inferior. Mas ele pode ser o capacho de alguém mais forte que a flecha. Hã? Ele pode ser o capacho de alguém mais forte que a flecha. Sim, pode ser. Bom, eu olho assim pro pessoal. Não consegui sentir outras energias. Mas eu consegui ver que há uma grande energia mais forte que eu, estranhamente. Não sabia que isso podia acontecer aqui perto. É, vindo daquela montanha, a ponta assim. Vamos ver o que tem lá? Talvez a flecha desse então. A montanha está à frente, só que tem os onis que querem se alimentar da sua carne, brincadeira. Ah, a gente não pode ir pulando a copa das árvores assim pra fugir deles? Pode, Atletics. Sobe. Atletics mais destreza, pra você fugir deles. Tá, eu vou tipo pular no nosso topo das árvores assim. É bem a cara da água. É bem caindo mesmo esse movimento. Aham. Enquanto eu vou de rolo compressor, você vai... Like a Naruto. Tá, eu tenho três. Só esquivando, tá bom, evitando batalhas desnecessárias. Rolling the dice. Rolling the dice. Rolling the dice. Rolling the dice. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. Quatro sucessos. Tá, eles tiveram três, você como teve quatro, você vai evitando ali quem cai. Com maestria, se esquivando. Eu vou pulando na copa das árvores assim. Alguns conseguiam assim, pular e quase chegar no seu pé. Outros já vinham por cima da copa das árvores e pulavam na sua direção. Você esquivava com o corpo todo, deixando eles passar. Dava uma acrobacia pra outra copa da árvore, enganando eles, pensando que você vinha pra frente e você ia pra trás. E assim você foi passando por eles, deixando eles pra trás. Só que enquanto eles iam ficando pra trás, eles iam se encontrando com aquele, né, incrível Toguro outro que tá dentro da cratela, vendo essas criaturas se aproximarem dele. E quando ele sente, ele nem precisa olhar, ele sente o ombro mais leve, que a Genkai já não estaria no ombro dele. Nessa hora ele olha por cima do óculos escuro, né? É o do Kuroane, que ainda não... Opa, quer falar? Genkai. Um tchauzinho, assim, de longe. Queria eu guardá-los ao pé da montanha. Cheguem logo. Toguro, Ani, você vê lá de cima, já descendo, aquela quantidade de Ionis bárbaros, fraco, ralé, cercando o seu irmão, que não é nenhuma ameaça pra ele. É, então, é assim, eu vejo a Genkai se dirigindo em direção à montanha. Vê, você vê ela pulando e ignorando indo à frente, e é pra onde a montanha vai. A montanha, ela tá em direção diferente... À frente. À frente, mas é uma direção um pouco diferente da expectativa de onde estava o Karasu, né? Isso, exatamente. Eu percebo que ela tá se desviando, provavelmente porque deve ter pressentido alguma coisa, falar a gastação ou posso falar livre? Só se for pra ajudar em batalha. Se não for, se for só diálogo, pode falar. É, eu pensei assim, eu pensei em falar... Genkai, é... Genkai? A voz do Ani é diferente, né? Genkai. Eu falo meio que assim, tentando... Como se fosse uma... Uma transmissão de pensamento, porque a voz dele é meio baixa, mas com o intuito dela escutar. Essa força que você está sentindo, deve ser a criatura ao qual eles vão entregar o artefato. Não vá pra lá, vamos derrotá-lo aqui primeiro. E Jair, o que que eu faço? Em vez de agora eu pular, eu vou infiltrar a carne dos meus dedos, das mãos e dos pés na terra pra sentir a vibração do batimento cardíaco do Karuzu e tentar perceber onde ele tá. Karuzu? Karuzu, é... É, algumas pessoas chamam assim, né? A pronúncia, né? Vamos lá. É... Pode rodar... Eu tô considerando como você tá usando seu corpo, né? Toda extensão lá, você pode rodar com a força de vontade de fevereiro e sucesso que você teve pra essa cena. Agora, se você não encontrar ele agora... Acaba, né? Suas tentativas, ele consegue escapar. Não, eu quero gastar meu poder... Meu poder pra poder melhorar essa minha percepção sobre a localização dele, eu posso? Você quer rerolar então, né? Não, antes de eu rolar, eu quero já acrescentar dados. Você quer acrescentar... Ele quer usar poder lá, pontos de sangue pra aumentar os dados dele. Mas ele não consegue em atributos mentais, entendeu? Não, não é atributos mentais, é a percepção... É o que eu falei, eu coloquei o meu... Imagina que eu botei minha mão no chão, os meus dedos cresceram e se formaram raízes por toda a extensão da floresta, pra mim perceber a vibração do batimento cardíaco dele. É mais um poder do que a percepção em si. Eu não seria perceber a aura dele não, o poder dele. É uma coisa física. Uhum. Como se eu ampliasse a minha audição, só que através da vibração do ambiente, entendeu? É possível? Deixa eu ver... É, no sentido assim, tipo, eu poderia... Vou dar um exemplo. Eu poderia fazer com que a audição dele ampliasse 100%, porque ele consegue moldar o corpo. Sim. Só que eu não fiz desse jeito, eu quis sentir pela vibração, só foi um efeito narrativo. Então, vamos jogar o seu nível de poder, seria 6, como se você tivesse doutrina 6, a disciplina 6. Pode ser? Aí seria como a rolagem? Isso. O nível da sua doutrina que é 6. Certo. Mais percepção, mais alertness, né? Pode ser tentar perceber. Tá, então a minha percepção é 6, mais a doutrina é 6. Então, 12, porque o alertness eu tenho 0. Isso. 12 de 10. Vai lá, dá. E aí eu concentro ali, tento pressentir a vibração, e de repente eu escuto. Tu, tu. Tu, tu. Um, desconta. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, eu vou arrolar então a rolagem dele, tá? Tá. E você pode falhar, por favor. Eu, 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 eu deixo. Eu posso garantir mais algum sucesso, Nilo? Você pode gastar a vontade pra ganhar um sucesso. Eu quero, é, isso eu posso, é, eu posso anunciar antes da sua rolagem, depois da sua rolagem? Não, você teria que anunciar antes da minha rolagem. Você já fez a rolagem? Não. Então, peraí. Você espera. Eu posso gastar quantos de willpower? Um só por vez. Um por vez? Eu tenho cinco, né? Peraí. Você tem cinco, né? Eu vou gastar um de willpower então, pra ficar com seis. Tá bom. Eu vou gastar despercebido. É a intenção dele. Certo. Não, essa é a sua ação. Não, essa é a sua ação. E daí? Ele tá fugindo e olhando pra ver se vocês vão acompanhar já. Uhum. E você aponta o dedo, sai, você vê o Toguruoto. Isso, tá? Vem cá e tá bem. Ele aponta na direção. Só que você fica impressionado. Porque ele não estava fugindo pra se distanciar. Ele tá fugindo, ou ele tá vindo, despercebido pelas costas do Toguruoto. Toguruoto. Quase que lateral, assim, pelas costas, assim, ó. Na diagonal, por trás. Pra atacar ele. Furtivamente. E ia vir pra isso. Ia. E ele não tava escapando, não. Olha só, que safadinha. Tem que voltar para ajudar esses meninos. Sim. E aí você vê só o dedo da sua frente apontando pras suas costas. Aquele famoso. Você já vê uma mãozinha brilhando, azulada, tentando encostar pelas suas costas, né? Só que ele não tocou ainda. É aqui o famoso maninho? Hã? É. Dá um toquinho. Cara, eu consigo virar uma porrada? Cara, o turno é seu, né? Eu acho que é. Eu acho que a iniciativa não é sua, é você. Você tem os onis e tem ele. E você pode escolher como você quer. Ainda como continua na cena, eu vou já meter na... Vou voltar já na porrada. Tá bom. Só uma na cara dele. E... Lembrando que você tá com mais 4 de força. Uhum. Só que no momento você rola a destreza, tá? Mais... Brown. Aí depois, pro dano, você rola a força. Tá. Bom. Então, você não tem honra de ficar atacando pelas costas e pá! Vai ser um... São quatro, mais... Brown, né? Sete. Então, vai ser onze. É... O dedo do Toguro N, ele tava assim... Apontou pra onde tava o Casaro. Aí ele chegou, fez um movimento assim de... Envergadura na orelha do Toguro. Tum! E um peteleco tipo assim... Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco... Menos dois, três. Três. Sucesso? Acho que foi. Cara, ele não vai esquivar, tá? Ele vai bloquear. O que que ele tá fazendo? Ele quer só lhe tocar. E você tá indo contra... A mão brilhante... 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 É, tá? É, tá? É, porque assim, o Toguro na hora... Eu pensei como se fosse reflexo, tá ligado? Ele não viu isso. Da certeza. Mas ele diz, nossa, mas aí ele vai absorver aí teu golpe, velho. É, não, acontece. Já foi, já, de vez. Eu tô pensando aí no próximo Legan ainda, do Enkite. Tem que voltar para ajudar esses garotos. Não dá pra fazer nada. Agora você concorda com o Tejo, Serloque? Que seria, tipo assim, de reflexo, seria o que o Toguro faria. Seria. O meu personagem eu acho que faria diferente. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, realmente, o Toguro, sim. Toguro. Cinco menos três, ele tem dois sucessos. Ele que vence a parada do golpe. Você não acerta ele. Ele toca antes. Quando você tá indo com a mão, você vê que ele toca e faz pra você. Aí, brum, explota a energia espiritual em cima de você. Mas, claro que você pode ter uma reação. Mas, antes, deixa eu rolar o dano aqui. Calma aí. Como que é a reação? Você pode usar a armadura corpórea do Toguro. Os músculos para parar a explosão. Entendeu? Eu vou fazer isso. Não, tudo bem. Eu só quero ver quanto vai ser o dano aqui, rapidinho. Pode ser. Pode ser nada, pô. Eu só peguei todo esse cara. Eu não gostei. Poxa. Toque explosivo. Força mais o nível da doutrina. Eita. Nível cinco mais força. Dois? É. Sete. Só que ele teve dois sucessos a mais que você. Nove dados. Dois. Dois. Três. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis de dano. Mas, você pode absorver. Que é Yoki. Não é Heiki. Hum. Como que faz? Você enrola sua estamina, tá? Para absorver. E caso você queira usar o vigor. Que é o nível dois da sua doutrina. A cada dois pontos de Yoki. Você aumenta o vigor. Não. Um ponto, você aumenta em dois. Que nem a força. Uhum. Então beleza. Então eu vou pegar dois pontinhos aqui de novo. Então você está com estamina nove. Então vai ser nove de dez. Vixe, espera aí. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Quatro. Cinco. Entra só um de dano. É aquela coisa. Ele faz bum. Você não sente tanto impacto, sabe? Praticamente você sente mais os pelos se arrupiarem com a energia dele. Do seu corpo. Mas sem nenhum dano efetivo. Você está. Nem escoriado você está ainda. Você está sem penalidades, tá bom? Sim. Pensei que você era mais forte do que isso. Você não conseguiu nem me arranhar. Você vê que quando ele percebe isso que quase é que não lhe arranhou. Ele dá um salto para trás do sujo só por interpretar ativamente. Ele não sai do combate. Ele só pula assustado. Sim. E ele começa. Sem graça, tá ligado? É... Ok. Pessoal, só para saber aqui as regras dos 3.0, para explicar melhor. Tá. Os danos não são explosivos. Vigor tem falha crítica que tem explosão, né? Que teria que ter uma especialização. Mas para a gente não perder tempo para ficar vendo especialização 1. Mudando, remoldando, a gente deixa as rolagens mais simples possíveis. Entendi. Para não tomar tanto tempo. Tá bom? Tá. Beleza. Mas a regra funciona assim como eu disse. Beleza. Nessa que você recua, pois o seu turno já é o turno da Genkai. Nessa hora, assim que acontece tudo, ele sabe que você não é o único componente. Ele olha em direção a Genkai, que vai lá e anda derrubando todo mundo com um tiro só, né? Only shot, praticamente. Eu sei que você está me procurando. Mas agora, com esse dedo estranho, eu sei onde você está. Eu queria tentar acertá-lo com o golpe. Posso dar onde eu estou? Você pode, mas o Toguro está cobrindo, porque agora ele aumentou a massa corporal também para aumentar o vigor, então ele está grandão assim, ele é mais franzino. Eu não sei. Eu dei o showplay da imagem dele. O Toguro tem a ficha. Deixa eu ver aqui. O Toguro está gigantesco já. Você não consegue abaixar a mão? Eu estou ocupando muito espaço. Não, eu só consigo. Daqui é só para maior. Dá um pulo, solta lá de cima. Eu não tenho como atingir o cara e não atingir o Toguro. Mas você vai ter dificuldade de 8 para acertar sem acertar o Toguro. A não ser que você queira acertar os dois. Eu vou tentar com a dificuldade de 8, Mestre. Ela não está no ar? Não, ele está embaixo. Ele veio por baixo. Ela estava na Copa das Armas. Ela estava na Copa das Armas. Ela não. Dá para ignorar, certo? Pode disparar direto. Tá errei. Ah, então eu vou tentar acertar ali de onde eu estou. Não vou nem chegar tão perto. Tá bom. Ou eu chego meio perto. Deixa eu pensar. Eu posso andar e atirar ou não? Pode. Você pode ir no meio do pulo. Vou sentando para disparar. Aham. Tá, então eu acho que vou me aproximar porque se der algum problema, eu estou mais perto, né? Tá bom. Vou dar um pulo assim para me aproximar um pouco, mas não muito. Contando onde os onis estão. É. Eu vou continuar na parte de cima, né? Eu sei. E vou tentar acertar. Eu uso o que mesmo? Briga? É, você vai usar Brawl mais destreza, exato. 7, 8, 9. É, ele vai ter que esquivar agora. Aí nesse momento eu falo, você está com medo de mim? Ele está tremendo de medo. Eu vejo você. Não, eu tirei um dado, foi para a Genkai que eu sabia que ia vir esse tiro. É, esse cara ele tem uma energia inferior a minha. Tem. Eu sei disso. Sim. Ele tem até... O dele é mais inferior do que o próprio Togurani. Togurani é B, ele é B menos. B. Inferior. Tá. Eu olho assim, vou colocá-lo no lugar dele e recuperar a flecha. Ele está com a flecha? Você quer fazer esse teste para proturar? Não, não. Quando ele morrer eu pergunto para o Togurani se está ali do lado. Pô, Togurani você podia ter olhado, né? Fala sério. É porque ele já estava ali do meu lado, tinha que ter um soco na cara dele. Só que eu errei. Ai, esses garotos ao invés de observar primeiro e bater depois. Deixa eu rolar aqui. São 13 de 10. Vou observar primeiro e bater depois. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, três. Três sucessos só. Três? Tá. Vou explicar a regra dos dados múltiplos porque vocês podem querer fazer isso futuramente. Vocês quando atacam ou se defendem, seja lá qual for a ação, vocês podem retirar um dado da sua parada para lhe dar ações extras. Se você quiser duas ações extras, você tira dois dados. Se você quiser três ações extras, três dados e assim sucessivamente. Lembrando que não pode ficar negativo zerar o atributo, né? Você tem que ter pelo menos um ponto no atributo chave da rolagem que tu vai fazer. Várias vezes. Por exemplo, ele fez destreza do ataque, né? Então, ele tirou um dado. Ele tem sete dados. Ele rolou só seis, mais a briga dele. Agora, ele vai perder dois dados nessa rolagem, tá? Ele não rola tudo. Ele vai sempre fracionando. Aí, como ele teria... Normalmente, ele teria três dados, ele rolou doze. Agora, ele rola onze. E assim, sucessivamente, se ele tivesse mais ações extras, até... Até aí. Até aí. Até aí. Até a destreza dele, que seria sete. Eu poderia tirar até sete, tá? Até o... Até sete não. Até seis. É. Só que aí, no caso, ele só tirou um. Para ele ter maior chance. Então, ele vai tentar esquivar aqui, que é esquiva, no caso. Ele passa. Mais a DX. No caso, ele tá como se fosse cinco. Cinco com seis. Onze dados. Menos dois. Nove. Nove. Nove dados para ele esquivar. Um, dois, três, quatro. Ele tem sucesso. Um a mais. Ele esquiva. Ele não recebe o golpe. O legão passa. Ele esquiva. Você dispara. E você vê que, logo depois que ele tá de olho, né? Ele tava esperando o golpe. Você vê que, quando a energia sai por trás da cabeça do Toguro, vindo na direção dele. Ele dá aquele pulinho, aquele passinho do lado. E a bola de energia passa. O que você é liso, né? Agora a gente tá parado. E isso é o Toguro, é o Toguro Ani, e ele ao mesmo tempo. Enquanto você tá falando que você é liso, você vê que ele tira a máscara e começa a chupar o ar. Calma. Com o redor dele e a cabeça dele vai ficando no urinho, enquanto o Toguro Ani vai fazer. O meu dedo tá ali, apontando, sinalizando pra cima, né? É. Eu vou enrolar o dedo no pescoço dele e enforcar ele. Tá. Ok. Como vocês dois ao mesmo tempo, ele tá tirando um dado pra defesa e um dado pro ataque, tá bom? Eu quero gastar aqui, Onil. Aí na defesa ele perde um dado e no ataque ele vai perder dois. Tá. Caraca. Certo. Eu quero gastar, Onil, alguma coisa pra ter mais dados com o meu personagem, né? Tipo assim, pra fazer esse movimento eu teria quantos? Pra agarrar é briga mais destreza. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos que são. Normal, né? Porque é brown. Brown, né? Então peraí, deixa eu ver aqui quantos que são. A briga com a destreza... É... A destreza minha é quatro. A minha briga... Nossa! É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então são doze. Caraca, você briga mais que eu, mano. Doze. Só que aí, pra mim poder ter mais dados... Eu consigo ter alguma coisa pra ter mais dados? Ah, você pode usar isso aqui, ó. É... Arma média. Aí como se o seu braço inteiro pudesse esticar e contorcer ou formar uma arma, uma espécie de chicote. Um chicote. E aí... Eu faço gasto quantos pontos? Três? Aí dura uma... É só um. Só um pontinho de sangue? Isso. Tá. E aí eu ganho quanto? Eu já tenho doze. Você ganha... Então, você ganha o seu nível da doutrina, mais seis, dezoito dados. Dezoito dados. Rapidamente ele faz o movimento do chicote pra tentar enforcar ele antes dele puxar qualquer coisa. Não, acontece ao mesmo tempo. Tá. Não, então. Vamos ver se eu vou ser bem sucedido. É. Vamos lá. Tá rolando. Dezoito dados. Dezoito dados. Nossa. Até que foi meio mal. Um, dois... Desconta. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, seis. Cinco, seis. É. É. Tá difícil. Vamos lá. Não foi tão ruim não. Foi mediano aí. Um, dois, três, três, três. Um, dois, três, três. 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 Cinco, seis. De empate. De empate. De empate e a defesa ganha. Caralho. Você vê que ele... Você vê que ele escapa no último momento. Você tenta enrolar o pescoço. Antes de você fechar o pescoço dele, o seu dedo dá uma volta antes de completar. Vou dar aquele 270. E quando dá para fechar os 360, ele passa pela abertura. E como... Aí sim, ele... Depois de baixar a cabeça, ele vai levantando e puxando o ar. E o KBD vai ficando loiro. Tá. Virando uma grande bomba humana. Explosiva. Caralho. E aí ele olha em direção ao Toguruoto e... Eu nem precisarei acabar com você. Eles acabarão com você antes. E você vê todos os onis pulando para as suas costas, para os seus braços ali, que você não ficou de costas porque você virou para ele, né? Tentando acabar com você, braço vindo, mordida e etc. Vários golpes. Você pode querer absorver tudo e eu logo... Na vez de eu rolar o acerto, eu rolar logo o dano. E você tentar absorver tudo e eu vou fazer uma rolagem só para tudo. Ficar mais rápido para a gente. Hum. Ou... Pode ser? Ou você pode dividir seus dados apenas para evitar os golpes. E esquecer ele. E receber o golpe dele e cheio. Você que sabe. Vamos com os pequenininhos. Eu vou correr com os pequenininhos em mim assim. Eu vou correr para longe. Eu não sou besta. Nesse momento você tem que ou defender, ou bloquear, ou esquivar, ou absorver os golpes dele. Eu consigo tentar esquivar? Consegue. Aí você tem que tirar o dado da parada da destreza para você esquivar. Porque são vários golpes. Eu considero que você vai tomar uns quatro. Você pode tirar quatro dados e depois perde cinco, seis, sete e oito na última rolagem. A verdade é porque ele está recebendo o golpe dos demônios. Golpe múltiplos dos demônios. E mais do cara que vai atacar. Eu vou absorver o deles e o do outro eu vou esquivar. Tá bom. Aqui primeiro eu acerto para ver se vai ter dado o extra ou não. Estou rolando. Pronto. Eles... Você nem precisa. Eles mordem, eles batem. Você dá uma abraçada e todo mundo vai para longe. Assim, ó. Foi falha crítica deles. E eles caem, uns caem até desacordados com a abraçada que você dá. E aí quando ele vê isso, você vê que a gota até desce da cabeça dele, né? Que ele pensou que ia ser um obstáculo para ajudá-lo. Veio que não foi nada. Cara, eu estou na dúvida se eu ser um meto porrada antes dele explodir. Ou se eu espero ele explodir e volto. Você que sabe. Cara, eu vou me afastar. Eu vou me afastar o máximo que eu puder. E eu vou dar aquele tiro que ele tem com o... Você tá ligado? Com a pressão. É, com a pressão de ar. Beleza. É, cara, é o seguinte. Já que... Porque aqui a gente teria que declarar as ações antes, né? Já que tu pretende, em vez de atacar de perto, você quer atacar de longe, ele vai ver você se afastar. Ele vai tentar esquivar em vez de ir para cima de você, do seu disparo. Tá bom? Perfeito. Se você acertar ele, ele vai explodir aí mesmo, matando o zone e tudo que tá perto. Perfeito. É isso. Tá bom? Isso aí, como bom, como encomenda. Deixa eu ver aqui... Tá. Se for, eu vou rolar... Eu vou gastar... Dado, ponto de sangue, ou e o power? Pra mim... Não, você vai gastar ponto de sangue. Tá. Deixa eu ver aqui quantos é. Deslocar o ar. O personagem é tão forte que com esse deslocamento de ar, ele provoca um golpe. Tão violento que causa dano a um personagem. É. É. O soco do Toguro já tem 2 de dano. A custo de zero. Você não gasta nada, meu irmão. Pode lhe dar aí seu disparo. É isso que eu tô te falando. Eu só quero aumentar o meu... Sua força no momento tá 11. Com mais 2 é 13. Que ele lhe dá mais 2 no dano. Então eu vou colocar mais 2 aqui. Não, mais 2... Não, vai ser mais 4. Eu vou gastar mais 2 pontos. É isso que eu tô falando. Tá bom. Pode gastar. No caso, você já gastou 6 pontos ao total, né? Exatamente. Então vai ser... Era 11, 12, 13, 14 e 15. É destreza, né? Mais... Mais bravo. Tá. Então é barra R 15... D 10. E agora eu só rolo 10 dados. 4... Meu... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 4... 4... 1... 1... 4... 1... 1... Olha lá 4 marquinhos, 19 de dano 19 de 10? Uhum 0 1, 2, 3 4 5, 6 6 5, 4 5, 6, 7 7, né? É 3, 2, 3 4, 5, 6 7, empata Você vê que a explosão dele Faz aquela explosão, né? Você não consegue perfurar ele A ponto de ferir Mas a energia dele Leva todos aqueles onis Vão sumindo da sua frente Você só vai vendo a sombrinha deles E a poeira Só que quando chega em você Não tem tanto impacto Você só sente aquele vento passar Você não sente a energia Aquela explosão Toma até mais do que a área Que tu fez de desmatamento Sim As árvores também somem A grama E aí quando tu volta Você vê que ele tá fraco Bem fraco Sem energia Estou muito decepcionado Pensei que tinha achado Alguém à minha altura Pra lutar Mas Você me desapontou E aí você vê que Ele sem energia Olha pra você E Não é possível Ele não sofreu nada E Pum Cai no chão Uma energia esgotada Ele gastou toda a energia Pra sobreviver a isso A esse seu deslocamento Eles eram Certinho a energia Cara Eu vou falar Quem cair Seria você É O turno de batalha Acabou né É mas eu vou falar assim Eu posso lá finalizar ele Só que só dá aquele Quebradinho Não Mas você viu a flecha É isso que eu tô indo ver Eu vou aproveitar E só Você finaliza a cara Você não quer ver a flecha Eu posso gente A gente tá aqui Por causa da flecha Você chega até ele Eu só quero saber Se a flecha for mágica Se não Tô curando É Certo E você Eu vou considerar Que o Ani Como só durou a cena Os movimentos Do poder dele E a cena acaba Ele tá se recompondo E voltando né Tudo aquilo lá Toda a carne dele Os sentidos E tudo tá Voltando e E tornando ele Aperta onde tava o dedo Ele se teletransporta Digamos assim Sim É no lugar onde você quer E eu apareço ali Perto deles Olhando pra aquela criatura Que tá sem energia É E você chega lá Aí eu posso Então eu posso segurar ele Pelo peso Ele tá vivo ainda Não tá Tá vivo Ele só caiu sem energia Então eu seguro ele Pelo pescoço Assim ó Com o braço Estico o braço No alto Meio que enforcando ele Onde está a relíquia Ele tá apagado Inconsciente Você vê que os olhos Estão fechados Tá apagado Cara eu vou Fincar os dedos Eu tô segurando ele assim Ou esses dedos Esses dois dedos aqui Vão se esticar E ficar na cabeça dele Pra mim tentar ler Os pensamentos dele Infelizmente É uma boa ideia Mas não pode Mas sabe quem tá desacordado O outro Quer dizer O outro tá acordado Ele só não consegue se movimentar Tá Então eu jogo esse Pra longe E aonde está o outro Não Você não joga ele não Porque eu quero ver Se ele tá com flecha Tá Joga ele Na árvore Assim no chão Na verdade Gente Foco 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 Cara eu falo Vai lá Interrogar o outro Eu vou procurar A flecha nesse aqui E aí eu vou lá É Eu vou caminhando Devagarzinho Em direção ao outro Quando você procura O outro Você vê que ele tá Correndo Indo embora Fugindo numa Direção totalmente Contrária agora Pra onde ele ia Corre 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 Ele sentiu Pessoas muito poderosas Você não pode lidar Com a situação Eu vou dar um salto Pra tentar alcançá-lo Sabe Vamos dar essa chance aí Mas antes de você Dar esse salto Tá Toguro Quem cai vai se aproximando Quem cai tem Se distanciado Se aproxima Enquanto o Toguro Se aproxima Pra verificar a flecha Com o cara azul Certo Toguro Isso Com o cara azul Beleza Faça um teste aí De Prontidão Mas Alertness Porra Não tenho nada de alertness O que é o O que é o Prontidão É porque geralmente É a que cai Vocês só matam Então Prontidão Perception Perception Porra Dois dados Mano Obrigado Viu Nossa Nossa Tem 13 dados 13 ou 12 Nada Um anotou O outro Você não encontra Pelo menos não tá na mão Nem caído ao lado dele Não Você só olha assim mesmo É tá Não Aí você olha pra trás Né Porque você pensa Meu irmão jogou ele Pode tá ali pra trás Você olha Não tá não Não Mas eu tô pisando no pescocinho dele Assim Enquanto isso Tá Você tá pisando lá Ele tá apagado E eu consigo sentir Eu consigo sentir a flecha em algum lugar Não Se a flecha tivesse liberado Vocês todos sentiriam Poder dar um Tanta energia que tem Tá Mas afinal dos contos Não tá com ele? O Toguro O outro Não vê Vai lá Faça o seu teste De Athletics Mas Vou considerar a força Tá Pela distância Pra você chegar Um salto só Tá bom Se você falhar Ele escapa Tá É Athletics Mais força? É Vou pedir 4 sucessos Você tem muito dado É 1, 2, 3 4, 5 Athletics 6, 7, 8, 9, 10 11 dados Aí 4 sucessos Ó Teve 4 sucessos Você Chega nele E pode fazer A sua interrogação 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 Certinho Cara Eu salto pra tentar alcançá-lo Já agarro ele com os braços assim Amordaço ele tudo Só deixa a boca dele livre assim Aonde está a flecha Criatura Criatura inútil Está indo em direção A montanha Nós só éramos Mera distração Aquele Homem que vocês derrotaram Ele tem Quer dizer Antes dele contar a verdade Rola um teste de intimidação Que eu ia pular isso Um teste de intimidação É Pra ele contar a verdade Ou você quer Interrogatório Investigação O que você preferir Pode mandar aí Cara Você pode O ITS Que é raciocínio 1, 2, 3 Ou investigação Ou intimidação Que você preferir Tá O ITS eu tenho 6 É O ITS não Desculpe É Manipulação O ITS Investigação Se você quiser Interrogar Se você quiser Manipulação Mais intimidação Se você quiser Intimidá-lo Tá Peraí Deixa eu dar uma olhada aqui Qual que é melhor Pra mim aqui É A minha investigação É 6 Ela é bem Investigação É Então eu prefiro Investigação Investigação Com o que? Com ITS? É São 12 Considerando um interrogatório Tá bom É Vamos ver O que vai acontecer Tá É Exatamente isso Ele começa a falar a verdade Foi muito sucesso Eu não vou nem enrolar Aqui Ele é De atributo Mental Beleza Ele continua Ele fez Algo que ele chama De pôvulas Ele dá vida A essas Coisas São uma espécie De criaturas E Quando Nós sentimos A energia Se aproximar Ele deve Ter Dado o comando Como era a ordem Dispensar Dessas pôvulas Para voarem Até as montanhas Até as montanhas Pessoal Para quem não sabe A pólvora É um nome De Uma criatura Tá Que é criada Através da doutrina Das bombas espirituais Elas tem Parece uns Mocequinhos Moceguinho Como se fosse Uma mina Terrestre Com Asas De mocego E uma patinha Ou duas Esquisitinha Eu vou voltar Para perto Eu jogo ele no chão Assim De qualquer jeito E vou correndo Para perto Do outro E da Genkai E falo Este infeliz Jogou Com o seu poder De bombas espirituais A flecha Em direção A montanha Nós temos Temos que Alcançá-la O mais rápido Possível Perfeitamente Vamos Vamos Você começa a pular Você consegue Reconhecer essa pólvora Eu consigo Eu consigo sentir Mestre Que está Alguma coisa Além de Saber Que está Na montanha Consegue Sentir Sim Eles Porque Eles são Feitos Por energia Só que Lembra Que ele Tinha Você lembra Que a botã Dizem Que elas São quase Imperceptíveis Então É difícil De perceber Mas tem como Perceber A gente sabe Que na montanha A gente vai Encontrar De qualquer forma Mas É Eu consigo Ter Alguma direção Mais aturada Pode ser Muito arriscado Porque Ele pode Eu estou falando A ideia É interceptar Na montanha Então Exatamente É isso que eu estou falando Na montanha A gente sabe Que é certeza E aí Eu quero tentar Ver se a gente Conseguir Interceptar Eu quero Sinto Sucesso É o cultismo Mais percepção Se você tiver Você vai sentir As poucas Toda vez Que tu rolou Você tirou Quatro Nesses testes Por isso Que eu não Lhe disse A presença Delas Você pode Queimar o negócio E garantir Por menos Um sucesso É Pode Gastar A força de vontade E garantir Um sucesso E esse sucesso Ele não pode Ser Reduzido Por falha crítica Por um Tá Então Eu vou Queimar um Para ter um sucesso Vou rolar Aqui os meus dedinhos Tá com muita Força de vontade Deixa eu ver A gente Que eu tiro Força de vontade Eu tiro Do Will Power Isso Um Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Menos Dois Três Com um Quatro Não Não deu É Então Você Não sente É Você não consegue Sentir energia Você para Medita Você passa meia hora Ali procurando Mas você percebe Que o tempo Que você está levando Para tentar localizá-los É É tipo assim É muito Como é que se diz Uma bomba relógio Porque quanto mais tempo Você levar Mais perigoso Fica Porque você não sabe A velocidade Que essas coisas voam Até a montanha Sem falar que já tem A vantagem de voar E vocês terem que ir correndo Peraí Peraí Um Dois Eu aviso Não consegui identificar A posição exata Vamos em direção A montanha Então vamos correndo Em direção a montanha Para ver se a gente consegue No melhor dos casos Encontrar eles Antes de chegar Na montanha Tá bom Agora é aquela coisa Vocês vão Usando o Toguro Como carro Não Eu acho que dessa vez Cada um corre por si Apesar que ele já está magrinho Não Agora Agora Cada um corre por si E quem chegar primeiro Quem tiver alguém Que vai na frente Vai na frente É mais fácil Agora a gente cobrir mais área Porque a gente não sentiu energia É Cada um vai assim Em direção a montanha Mas em posições diferentes Tem aquele rastro lá Que novamente ela sente Que tem esse rastro lá Na montanha Tem uma categoria maior lá Na montanha É Vamos nessa direção Sim Só que em faixas diferentes Para procurando Durante o caminho Todos estão rolando um teste De atletismo Tá Só atletismo puro? Não Mais destreza Aqueles que tiverem Cinco sucesso Chega Ao ponto De poder ter a chance De interceptar Quem tiver sucesso A mais de cinco Eu vou queimar Um ponto de vontade E Ainda continua a mesma cena? Eu tenho Não Não Você já Smushou Tá Eu tive dez sucessos É uma nova cena Eu vou tirar Eu vou tirar um ponto de poder É um ponto de sangue Você chega até antes Vou Brown Eu tive quatro sucessos Não é Brown É Quem cai vai chegar Atrasado Oito Nove Dez Onze É destreza, né? É Doze Treze Quatorze São Quatorze 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 De dez Oxi Foi não É Barra Antes É Barra Antes Barra R Meu Jesus Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cinco Sete Oito Nove Nove Menos Dois Sete Sete Então o primeiro É chegar Toguru One Depois de três Rodadas Toguru Outro Pode entrar Na batalha E a Genkai Vai chegar Atrasadinha Vai ter que esperar Umas seis Rodada Depois que o Toguru One Chega